Música Fiel Pelicano, milagre supremo de amor Eucaristia, meu Deus e Senhor Banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno louvor Glória a Deus Deus César de Tubarão, bem-vindo o nosso bispo de Ocesano, Dom João Francisco Salmo Salve-nos a todos os padres de Criciúma, através do padre José Aires, coordenador, filho do Ciccubarão E hoje, celebrando o dia do padre, no caso de celebrando o homem Mas entre nós, assim, celebrando hoje É de grande significado, assim, para a nossa vida Porque celebrar esse dia Quer celebrar uma missão Quer celebrar uma caminhada de vida Quer celebrar o chamado de Deus Quer celebrar o serviço Que cada um é chamado a exercer Em sua comunidade Ou em outras funções na Deus Cés Para o bem do povo de Deus Para a construção do reino de Deus Então, não é apenas um dia Celebrativo, de honra Mas celebrar a caminhada Celebrar a missão E assim, assumir sempre mais, também Esse compromisso De fortalecidos Com esta Santa Missa Com esta celebração De continuar sempre Respondendo a cada dia Este chamado de Deus Então, nós acolhemos a procissão de entrada Cantando 245 Se chamastes para caminhar Para caminhar Na vida contigo Decidi para sempre Seguir de não voltar a casa E puseste uma abraça O peito E uma flecha na alma É difícil agora De ter se lembrado de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria Me perco de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria Me perco de ti Mais uma vez Mais uma vez, bom dia a todos Bom dia A comunidade aqui do Santuário Se sente alegre por poder acolher Todos os padres das ruas de Osséses Nosso bispo Dom João Também Padre Vilso está representando O bispo de Criciúma A comunidade aqui é bastante pequena São apenas 80 famílias E hoje a grande maioria Está trabalhando Não é um dia de folga Para eles Mas os que puderem Estão aqui conosco E com carinho muito grande Eles acolhem Bem como a comunidade da Matriz Onde nós vamos almoçar Sejam sempre bem-vindos O Santuário é sempre A casa de cada padre Que vem aqui celebrar conosco Muito obrigado Por essa visita Nós agradecemos ao Padre Sérgio A comunidade que nos acolhe Hoje aqui E eu pessoalmente Quero acolher a todos Além dos padres do Barão Os de Criciúma E os leitos Que representam toda a comunidade Para nós é uma alegria Poder estarmos juntos Hoje aqui Para celebrar o nosso dia Celebrando o São João de Alê E nessa celebração Buscar motivações Ânimo novo Vitalidade Para o exercício Do nosso ministério E a nossa vida Como presbíteros Que Deus Nos abençoe Nesse encontro Abençoe Nessa comunidade Abençoe Nossas diocências Em nome do Pai Filho e do Espírito Santo Amém A graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus E a comunhão do Espírito Santo E a comunhão do Espírito Santo Nós sabemos Cada um sabe de si O quanto gostaria de ser melhor do que é O quanto nós nos esforçamos E desejamos superar nossas limitações E sabemos por isso também Que temos pecado Que precisamos da misericórdia divina Que o nosso aglomento Seja agora Essa manifestação Dessa consciência Da nossa pequenez Também da nossa culpa E uma proclamação Forte e viva Da nossa fé Na misericórdia Senhor Que viesse salvar Os corações arrependidos Begade 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Logo que ouvires alguma palavra de mim na boca, deverás chamar a atenção deles em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele deve morrer e não falares, chamando-lhe a atenção a respeito de sua má conduta, para que diga, o ímpio morrerá por própria culpa. A ti, porém, pedirei contas do seu sangue. Se, no entanto, depois de avisares o ímpio, e ele não se afastar da maldade e de sua má conduta, ele morrerá por conta própria. Mas, tu salvarás a tua culpa, se o justo se afastar de sua justiça e cometer injustiças. Eu, porém, o tropeço na frente dele, e ele morrerá por não o teres avisado. Ele morrerá por causa do próprio pecado, e a justiça que antes praticou não será levada em conta. De ti, porém, pedirei contas do seu sangue. Por outro lado, se chamarás a atenção do justo para não pecar, e ele não pecou, o justo viverá, porque foi avisado, e tu salvarás a própria vida. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Eu tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, eu não vacilo. O Senhor é a porção da minha herança. Vós me ensinais o vosso caminho para a vida, Senhor. Junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Senhor é a porção da minha herança. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 Cristo é meu rei. Aleluia, 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 a minha alma, aleluia. Aleluia, 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 ale Segundo Mateus, Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Palavra da Salvação! Glória a Vós, Senhor! Aleluia, 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 Cristo é meu Rei. Caros irmãos e irmãs, nós hoje viemos aqui para celebrar o nosso dia, o dia do Padre, celebrar, celebrando o São João e a Aleluia, e certamente, cada um de nós, aqui tem tantos pares, tanta gente com tanta experiência, tanta sabedoria, tanta prática, de pregação, de reflexão, muita coisa bonita que a gente não poderia dizer. Mas cabe a mim dizer alguma coisa, de acordo com aquilo que eu sinto que vale o meu pensamento. Pai, nós queremos celebrar o São João e a Aleluia, então, buscar, criativamente, na nossa própria vocação, no exercício do nosso ministério, na nossa própria vida, portanto, de ministro do Senhor. E é, por isso mesmo, um momento oportuno, um momento de graça, pelo qual devemos agradecer a Deus, poder sair dos nossos trabalhos, vir até aqui, ter um dia de descanso, de confraternização, por exemplo, que Deus nos consegue. A primeira leitura de hoje, nós vimos que é uma lição para nós, ele lembra a nossa missão, que devemos orientar, que devemos ensinar, nos dar, nos dirigir, e o resultado desse trabalho, o que lhe significa? Também o Evangelho, Jesus lembra que essa nossa missão, o exercício dessa missão, requer pessoas, e nós temos falta delas. Portanto, também a celebração desse dia, da lição de agradecer a Deus pelos padres, pelos vocacionários, e que Deus, mas também que Ele subiu, por mais que os trabalhadores trabalhassem. Mas eu não queria me deter nas duas leituras. Eu pensei que isso é interessante trazer, mesmo que aplicando a nós, e tirando um pouco do contexto, algumas expressões que o Papa usou na Semana da Jornada Mundial da Juventude. Há outras expressões, talvez muito mais confundas, mais significativas, do que aquelas que eu vou trazer. Mas eu recolhi estas. No sábado passado, uma senhora disse assim, da passagem do Papa, eu fiquei com uma coisa só, que eu devo ter esperança e ser alegre. Deus, devo ter esperança e ser alegre. E, de fato, se sabe quando que isso é importante. A alegria cristã, ela é fundamental. O Papa dizia que o misto que é triste é o misto feio, assim, em uma certa altura. Mas o Papa também, que é triste, o Papa que não tem alegria, exerce o seu mistério e se torna feio. Então, a alegria de vida, a alegria cristã, aquela alegria que é uma consequência da vivência das nossas virtudes cristãs, ela traz uma beleza, uma leveza, uma jovialidade que encanta, que contagia, e ela é necessária para a sua missão. A esperança, interessante relacionada com a fé e com a caridade, dizia o poeta, o Pequi, que são duas irmãs, a fé e a caridade, são duas irmãs maiores, e a esperança é a mais pequenininha, porque na fé se fala muito, na caridade se fala muito, na esperança parece que não tanto. Então, dá a impressão de que a fé e a caridade trazem a pequenininha pela mão. Mas dizia que não era assim, não. Porque aquela pequenininha vem um pouco atrás e vai empurrando as outras duas. Essa deve ser a verdade interpretação da esperança em relação à fé e em relação à caridade. É que a esperança, realmente, é muito importante no nosso trabalho, que é tão desafiador, que às vezes é causado tanto desalento e não sabe onde partir e o que fazer, nós não podemos perder a esperança e a alegria. Eu acho que essa senhora fez uma boa síntese de tudo aquilo que era ouvido e é perfeitamente aplicável na nossa vida. João Viané foi um homem de esperança e um homem de alegria. mesmo aquela figura sêneca que ele tinha, ele apresentava, ele irradiava, a alegria de alguém que vivia a paz com Deus, que vivia os erros e o seu mistério. Então, tudo é muito importante. Mas o Papa dizia três expressões, usou uma certa altura aqui, um pouco misturadas ao que elas significam no castelhano, parecem assim, mas até bem engraçadas. Uma certa altura dizia que o jovem não pode ser empachado, lembrando nisso, não pode ser danzinado, não pode ser empurrado de coisas que me tiram a alegria, a liberdade de viver. Em outras palavras, deve ser livre. Quer dizer, nós precisamos viver a nossa vida, a ser o nosso ministério, por pessoas livres, com o coração livre. O que é que nos impanduja, o que é que nos impanzina e que tira de nós a liberdade? O que é que nos temos na nossa vida, que é um gesto, que não combina-se, que é incompatível com a vida e o exercício do ministério do Pai. Isso tem que ser eliminado, tem que ser dissolvido, tem que ser jogado fora, e a lixa não serve. Nesse sentido, desde hoje eu tenho uma oportunidade de uma organização de vida. O que eu agredei a minha vida e que me deixa assim, tão pesado, tão carregado, como se tivesse bola de churro, amarrado aos meus pés. Eu preciso me libertar, eu preciso ser livre. Então, eu devo absorver a palavra de Deus, aquilo que realmente é próprio da vida e do exercício do ministério, da minha pastoral, o olhar para a frente, aquela esperança que se precisa ter dentro do trabalho, a alegria que vem da fidelidade, a própria missão, para ter a leveza de alguém que anuncia algo que por si só, por isso, com esse testemunho, se torna atração, que atrai as pessoas. Nós não estamos ali para impor ninguém uma moral. A vida cristã não é uma moral. A vida cristã não é uma espiritualidade, não é uma estrutura. A vida cristã é um estilo de vida, que então engloba essas outras coisas devidamente, mas é um estilo de vida. E esse estilo de vida deve traduzir-se por uma atitude de alguém que vive a partir do coração, uma liberdade grande diante de Deus, diante dos homens, porque decidiu-se por valores realmente grandes, significativos, que são valores do Evangelho. Então, podemos dizer que o Papa diz que devemos ser livres, quer dizer, não podemos ser empachados, não podemos ser empanzinados, não podemos ser benituriados de coisas que nos servem. Trata-se de jogar fora isso o quanto antes, porque essas coisas cheiam mal, essas coisas atraparam a nossa vida, enfim, impedem de sermos verdadeiros anunciadores do reino. Ele dizia também que é preciso que o cristão, o jovem, sabe para nós, não fique na cola da história, ele usou essa expressão, na cola da história. Ele, em outro lugar, dizia que não se deve ser um restauracionista, nem ser um progressista qualquer, porque isso sempre atrapalhou o Evangelho. É preciso ser um protagonista, que é uma palavra que se tem usado muito, e sobretudo quando se fala de jovens, o jovem deve ser um protagonista. Então, se alguém criamente com os pés no chão, que vive o momento presente, que sabe olhar para frente, que tem presente a história de vida, mas que é atual, que atualiza o Evangelho, que torna o reino brilhante agora, conforme as urgências de hoje, é um desafio para todos nós. A gente precisa trazer isso sempre presente, ter essa consciência de que isso depende da nossa missão. Então, nós precisamos ter essa clarença, essa clara evidência de que é viver o momento presente com intensidade. É isso que constrói a Igreja, isso que faz o Evangelho ser acreditado, estar presente. Não se trata de Cristo, de seu passado, de onde ele está tão na frente, a ponte de gestar, tanto o homem não perceber. A gente precisa ser realista, esse realismo é importante. Então, ser um protagonista. ser protagonista significa hoje saber agir e influenciar a história, o momento presente, a sociedade, de tal forma que ela fique melhor. Então, ser protagonista, nós somos padres entre nós, protagonistas, um padre, que hoje, no meio do seu presbitério, e o padre, me põe junto. Então, eu vou dizer, uma presença tal, que faça hoje o clare do ser melhor. Ter uma presença, estar lá na sua comunidade, no ambiente de igreja, estar também na sociedade, no mundo presente, como quem realmente faz-se melhor ali, naquele ambiente onde ele está. Isso é o nosso papel. É bonito, aquela imagem, aquelas figuras que Jesus usava como ser fermento na massa, transformar, revelar a massa, ser sal da terra, luz do mundo, é transformar, transformar potente, a partir de uma força que é uma força sobrenatural, é a graça de Deus. Mas, o Papa também dizia em outra oportunidade, que o jovem não deve ser apontado, não sei se lembra disso, quer dizer, não deve ser tonto, não deve ser biruto, não deve ser desorientado, confuso, mas muitas vezes andamos meio assim, parece meio tonto, meio biruto, de noção, mas bem para onde ir. O mundo atrai para cá, atrai para lá, uma coisa dos outros, no final, fica-se parado, qual é o meu rumo, qual é o caminho que eu devo seguir? E não pode ser assim. Nós não podemos ser barco sem direção, barco sem direção não tem mesmo favorável, é sempre ruim. então, ser alguém que não vive a ambiguidade da vida, no nosso caso, do ministério, do espiritual, nós não podemos ser ambíguos, não podemos ser incertos, não podemos ser confusos, a gente precisa saber, dizer com o seu Papa, eu sei o que é que eu acreditei, eu sei o que é a minha igreja, o que é que ela propõe, o que ela pede em mim, eu sei o que é ser barco, eu sei a grandeza dessa missão, e eu devo ver a minha intensidade, porque os outros olham para mim e me tem como referencial, não que eu seja mais do que os outros, mas a vocação que eu abracei, a missão que eu educava, me faz o referencial, e eu tenho compromisso com isso, isso é responsabilidade, se eu me desorientar, se eu ficar ali atontado, perdido, confuso, vazio, sozinho na estrada, sem saber para onde ir, muitos outros se desorientam, então, daí, o que dizia também no livro de hoje, saber orientar, saber falar palavras certas, palavras seguras, que vem da palavra de Deus, que é o Evangelho, então, renovar a vida, a partir dessas coisas, é fundamental, é importante, então, ser alguém livre, buscar a liberdade, libertar-se daquilo que pesa na vida, isso, às vezes, se pede, não é realmente uma boa visão divina, uma boa confissão, sabe, realmente conversão, não tem outro jeito, esse é o caminho, mas também, a reflexão, a relação, os encontros, a informação, tudo junto, um bom retiro, que cada um deve procurar, além daquele que está marcado, uma vez por ano, de acordo com a nossa agenda, nossa programação, ser alguém que não se deixa, pontear, briltear, pelas coisas do mundo, que no meio do mundo, sabe, por que caminho andava, eu já repeti várias vezes, porque fez bem para mim, aquela, uma afirmação, que está no número 57, na encíclica, dessa, do Papa Francisco, que diz, que a fé, não é uma luz, que dissolve as trevas, mas uma lâmpada, para guiar os passos, na noite, e isso basta do caminho, a fé, não é uma luz, que dissolve as trevas, que elimina todos os problemas, toda a escuridão, ela é uma lâmpada, uma velhinha, uma lanterinha, que guia os meus passos, na noite, eu dar um passo, depois do outro, e isso basta, para eu fazer o caminho, e é que é assim, na nossa vida, quantas dificuldades, quantas coisas se respostam, quanta aflição, quanta angústia, mas se temos fé, a gente dá um passo, depois do outro, acreditando, que dando um passo, depois do outro, eu consigo, dessa lâmpada, que vem da fé, a fé em Cristo, sua palavra, enfim, nós fazemos o caminho, depois que olha para trás, a gente não sabe explicar, como é que conseguiu caminhar, então, não ser, nós devemos ser, atontados, vivos, esparecidos, lúcidos, de fé, e pessoas, que não ficam, nem na retaguarda da história, nem tão na frente, a ponta, não está fora da realidade, ser protagonista, a palavra ser protagonista, ela resume, algo de essencial, fundamental, ser alguém, que onde está, realmente, vive de tal forma, que, está ali, em consequência, Deus vai realizando, aquilo que a outra, aquela circunstância, daquilo que a história, nem quer fazer, é o seu mediador, deve ser uma ferramenta, o mediador, de Deus, ali, naquele momento da história, se isso, for considerado, nação ação, jovem a lei, parece que ele deu, lá no testemunho, de tudo isso, pelo que ele fez, lá no tempo dele, de editar, outra cultura, outro momento da história, porém, para fazer o que ele fez, no seu tempo, ele teve que viver, essa liberdade anterior, alargar tudo, e se colocar, naquela paróquia difícil, ele teve que ser um homem, com muita clareza, do que ele queria, ele tinha que ser alguém, realmente, vivendo o momento presente, da história, ali, vivendo essas virtudes, é que fez, com que ele fosse ali, uma presença, um mediador, de tanta transformação, também, se tivermos presente, que hoje, a igreja está nos pedindo, encarar, a nova paróquia, a paróquia, como uma comunidade, de comunidades, nós não conseguiremos, sofrer as pessoas, em comunidades, em pequenos grupos, de vivência, se nós não dermos, este testemunho, de liberdade, de clareza, de protagonismo, de ânimo, de alegria, então, eu queria deixar isso, tirando essas palavras, assim, dos seus contextos, e dando a minha interpretação, posturando poucas coisas, brincando a nós, e cada um, se tivesse tempo, teria tantas coisas bonitas, a dizer, eu sei, mas, é assim mesmo, quando certas aulas, a gente fala, as outras ouvem, mas juntos, vamos fazer frutificar, aquilo que Deus, vai inspirando na nossa vida, porque, é disso que nós mesmos, precisamos, para o nosso bem, fruto, depois do nosso, e se crer, mas que o nosso corpo, tanto precisa, sua seca, sua fome, de vida, de verdade, de vida nova, de transformação, de santificação, enfim, a sociedade, precisa de nós, o mundo, precisa de nós, para que o novo céu, e a nova terra, de fato, sejam claridades, que vão se tratando, cada vez mais, ao reino de Deus, que precisa se tornar, a realidade, e vai dependendo de nós, do nosso modo, de viver essas virtudes, que isso tudo, se torne, verdade, concreto, então agora, nós podemos, ficar no pé, e vamos também, visitar o crédito, estamos ainda, levando na fé, mostrando-se, a nossa disposição, de viver a fé, que é a lâmpada, que há nossos passos, na noite, e que, em função dessa fé, nós queremos ser, luzes no meio do mundo, creio em Deus, Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra, e entre Jesus Cristo, seu mundo, que brilha o nosso Senhor, que foi o que o Espírito, pelo poder, e pelo Espírito Santo, nasceu, na vida de Maria, e o Espírito Santo, na igreja católica, na comunhão de santos, na comunhão de santos, e são os pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. e agora, agora, então, faremos nossas orações, espontaneamente, se quiser, podem colocá-la em voz alta. A Mestre é grande, os operários, com poucos, diz, Jesus, o Evangelho de Mateus, e também de Lucas, que, neste ambiente, que vivemos, particularmente, agora, na juventude do Brasil, possam, jovens, que se atraíram, pelo testemunho de tantos, e pelo chamado do Senhor, a seguir, o Mestre, o Bom Pastor, do Senhor da Mestre, ao serviço da Igreja, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa fé. Neste ano da fé, Senhor, ao meditarem nós, a fé, reze-nos. Senhor, escutai a nossa fé. Pelos padres doentes, idosos, pelos padres, com problemas pessoais, para que encontrem, na fé, e, numa busca de sempre maior fidelidade, a resposta, a todas as suas inquietações, prezemos, Senhor, escutai a nossa fé. Por nossas comunidades, tantas pessoas que nos apoiam, que rezem por nós, que nos animam, nas nossas dificuldades, também por aquelas pessoas, de nossas comunidades, que estão um pouco, fora do alcance, do nosso trabalho, para que, entre nós, se estreguem, sempre mais os laços, de verdadeira vida comunitária, de vida fraterna, de testemunho, de solidariedade, e fé, e, prezentos. Senhor, escutai a nossa fé. Ó Deus, Pai de bondade, vós enviasteis ao mundo, o vosso Filho, que nos chamou, ao exercício do Ministério Presbiteral. Dá-nos a força, a graça, de corresponder sempre mais, com esse chamado, sendo zelosos pastores, presenças autênticas, de Jesus, no bem do povo. Isso vos pedimos, pelo mesmo Jesus, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O meu novento é o meu. Os filhos que formam a ensinar, se unem da ser e mão, os homens de sangue rejar, se unem pela alvação, Diante de volta, Senhor, entendo-me a vocação Ter força a vida, a vida do meu irmão Diante de volta, Senhor, entendo-me a vocação Ter força a vida, a vida do meu irmão Um peão caindo na terra, salve-me e se vai morrer É tanto que se recebe, morrendo-se vai viver Diante de volta, Senhor, entendo-me a vocação Ter força a vida do meu irmão Diante de volta, Senhor, entendo-me a vocação Eu vou sacrificar a vida do meu irmão Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Deus de majestade, nós nos suplicamos que estas operendas em honra de Vossos Santos, São João de Anei Manifestando a glória no Vosso Poder, nos tragam os frutos da redenção Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-nos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Na Assembleia dos Santos Vós sois glorificado E coroando os seus méritos Exaltais vossos próprios dons Nos vossos santos e santas Ofereceis um exemplo para a nossa vida A comunhão que nos une A intercessão que nos ajuda Assistidos por tão grandes testemunhas Possamos correr em perseverança No certame que nos é proposto E receber com eles a coroa imperecível Por Cristo Senhor nosso Enquanto esperamos a glória eterna Com os anjos e com todos os santos Nós nos aclamamos cantando a uma só voz Deus é Santo, Deus é Amor Deus é Pai e Amor Deus é Pai e Amor Deus Deus Jesus Corimão Louvado seja o Senhor Céus e Associação Céus e Associação derramando sobre elas o vosso Espírito a afirma que se torna para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso santificai-nos a ferida ao Senhor estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e tomei isto é o entorno que será entregue por vós Do mesmo modo, no fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna amelhança que será tramado por vós e por todos para a missão dos pecados faze isto em memória divina Ele tomou o sangue do meu sangue Ele tomou o sangue do meu sangue E proclamamos a vossa ressurreição Vida e revinte, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir E nós nos suplicamos que participando do corpo de sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Aceite em nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-nos ao Pai da nossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco com o nosso Bispo João Francisco e com todos os ministros do vosso povo Lembrai-nos, ó Pai, da nossa igreja Lembrai-nos também de todos os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida de modo especial todos os padres das Iusenses Tubarão e Griciúma que já faleceram e todos os que partiram acolhiam-os junto a vós na luz de vossa paz Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos Enfim, nós os pedimos sem dignidade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus São José, seu Esposo os Santos Apóstolos São João Maria Vermeia bem-aventurada Albertina os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Filho nos cedremos nos cedremos por Cristo, com Cristo e em Cristo a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre antes de participarmos do banquete da Eucaristia sinal de reconciliação e de vínculo de união fraterna rezamos juntos como o Senhor nos ensinou Pai, nossos filhos que estés no céu santificado seja o nosso nome venha a nós o vosso creme seja feita a nossa bondade assim na terra e no céu por nós que cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe sair de deslação mas lhe trai-nos o mal livramos-nos de todos os males ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vida do Cristo Salvador Vós sois bem, o poder, a glória, a paz Senhor Jesus Cristo dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-me segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo todos os unidos e que nesse dia da nossa confraternização nos padres das dioceses do Barão de Silma com os leigos que estão esperecemos essa alegria do encontro com a saudação alegre do abraço na paz pode parecer até um pouco infantil mas só jovem a mente ele adianta uma vez que se ele soubesse que depois da morte não encontraria mais o Cristo ele na comunhão agarraria não soltaria mais para lembrar o quanto Cristo é referencial e central em nossa vida que essa comunhão nos ajude a nos tornarmos muito mais uma coisa só com ele e ele para sermos a presença dele no mundo eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou filho que me fez em minha malhada mas dizia com a palavra e seja salvo eu não sou filho que me fez eu não sou filho que me fez eu não sou filho que me fez O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Amém. Amém. Amém.